Há muitos anos atrás, me fizeram uma pergunta interessante. Alguém levantou a mão na plateia e me perguntou Tony, podemos mudar pessoas que não querem mudanças? Claro, podemos mudar alguém que não quer mudar. Só precisa dominar algumas técnicas. Se tem força o bastante, a mudança se torna absoluta. Para muitas pessoas, a força nem faz parte da vida delas. Algumas preferem morrer do que aceitar ordens. Então essa não é a força. A força para eles pode ser fazer algo para seus filhos, pode ser um crescimento espiritual. Todos temos um ponto de força, é só encontrá-la. Não a força para manipular as pessoas, mas aquilo que vai fazer com que elas realizem algo por si próprios. Todos nós temos um lugar onde somos vulneráveis. Mas se tem força o bastante para se interromper padrões pela metade. Sei que muitos aqui já tiveram padrões quando criança. E com certeza você tinha algum tio que quando você estava triste, ele vinha e esfregava a sua cabeça e você ficava a pé da vida. Não podia nem ficar triste, quantos aqui já passarão por isso digam eu? Se você tem força o bastante para quebrar padrões em alguém, um novo padrão aparece. Com consciência se cria um novo padrão. Se a resposta é sim, a pergunta seria Tony. Se tudo o que se precisa é força, por que as pessoas não mudam? Eu tinha várias respostas para ela, mas naquela noite, eu sou uma pessoa noturna. Naquela noite eu fui para casa muito agitado. Duas horas da manhã e era dezembro. E eu estava trocando de canal na TV, procurando o canal CNN. E então eu me deparo com um velho clássico de Natal, chamado Um Conto de Natal. Um clássico de Dickens. E era em preto e branco, então assistindo o filme me lembrei do tempo de criança. E enquanto eu assisto o filme, vejo este homem chamado Scrooge, que claramente não quer mudar. Na verdade, ele não precisa mudar na sua convicção. Porque o que acontece é, sua vida foi muito sofrida. E quando começou a sofrer, segundo ele, a fonte de todo sofrimento era estar próximo das pessoas. Então para ele, pessoas é igual dor. Lembram dos quadrados vermelhos que falamos? Então ele quer evitar as pessoas. Ele é maldoso com as pessoas. E ele também é muito rico financeiramente. E então ele cria essa crença na sua cabeça. Porque eu sou maldoso com as pessoas, eu sou rico. Na verdade ele é rico. Se você assistir o filme ou ler a história, todos foram embora, mas quem ainda está trabalhando? Ele. Ele é esforçado, esperto, inteligente. Mas ele acha que é rico porque é mal. Ele não quer deixar de ser rico, ele não quer deixar de não se machucar. Olha a crença, seja mal com as pessoas e tudo vai ficar bem. Até para aqueles que são miseráveis, podemos ter crenças que não fazem sentido. E ainda assim acreditamos neles. Sim ou não? Claro, apenas estamos ansiosos. E eu estou vendo esse cara. E a única maneira das pessoas mudarem é associar bastante o quê? A dor. Então elas têm que mudar. Ou elas vão associar mudanças ao quê? Prazer. E com certeza se você conseguir os dois, você vai mudar. E quanto mais faz isso, a dor se torna cada vez mais intensa. Há um momento em que você deve mudar. Se eu mudar e ter prazer o suficiente, eu não quero mudar. Quantos estão acompanhando? O que é igual a dor e ao prazer é o que você associa no sistema nervoso. O que se tem a fazer é... A única maneira de criar mudança é mudar o que você associa com dor ou prazer no seu sistema nervoso. Não apenas na sua mente. Nas suas entranhas. Isso é o que controla. Várias vezes na sua cabeça você sabe o que fazer, mas suas entranhas dominam. Ou seu medo. Sua ganância, seu desejo, seu conforto. Quem sabe o que eu estou falando diga eu. Olha só. Quantos de vocês já tiveram uma sobremesa favorita? Ou uma comida? Ou uma bebida alcoólica? Que vocês amavam muito, mas muito mesmo. Então uma noite tiveram uma experiência do tipo que nunca tiveram antes. Algo aconteceu onde essa comida, bebida, esse álcool até desceu, mas começou a subir e veio tudo pra fora. E teve um grau de aroma, intensidade e muita dor associada. Pronto, a partir de então, não é preciso muito só de pensar naquela comida, naquele cheiro. Só de ver te faz afastar daquela comida. Quantos aqui já passaram por isso? Digam eu! Me diga, como foi essa mudança? Foi uma mudança na força de vontade? Não. O que aconteceu foi que seu cérebro mudou. O que ele ligava ao prazer, agora liga à dor. A dor tira a força de vontade, então você evita. O problema é que conecta a dor às coisas necessárias, como o exercício físico. Ou uma dor que você precisa, como um relacionamento. É uma associação errada, mas vai controlar a sua vida. Seu trabalho é mudar o que você associa com dor ou prazer. E naquela noite, o que era prazer se tornou dor. Acabou a força de vontade e você evita. Chamamos isso de mudar o que você associa no seu sistema nervoso para encurtar uma mudança neuroassociativa. Conhecida por mudar no seu sistema nervoso o que você associa com dor e prazer. Ok? E por falar nisso, em um conto de Natal, esse homem chamado Scrooge muda de vida, sim ou não? Ele não queria mudar. Ele mudou um pouco a sua vida ou completamente? E em que velocidade? À noite, não é? Mas como isso aconteceu? Três especialistas em condição neuroassociativa aparecem em sua casa. Ok? Três fantasmas aparecem e o que eles fazem? Eles dão umas pesadas nele. Insuportável ligação com o quê? Por todas as coisas que ele fez no passado com as pessoas. Então ele vê tudo o que tem no presente. Dor. O que tem no futuro, dor. Até que se tem tanta que não há para onde fugir. Essa é a questão porque as pessoas não mudam. Bom, hoje o meu relacionamento me machuca. Mas me lembro que era muito bom no passado. Então você foge da mudança porque lembra dos velhos tempos. Ou então, eu posso estar tossindo e até ter problemas com o cigarro. Mas sabe de uma coisa? George Burns viveu até 102. Ele fumava charutos e por falar nisso, ele foi uma das 10 bilhões de pessoas a fazerem isso. Mas não vamos perder tempo com estatísticas. Você cria o seu futuro e se seu presente é doloroso, você pode escapar do passado e mudar. Quem concorda, diga eu! Ou você pode fugir para o futuro porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas se seu cérebro liga que está doendo no passado e no, vai ficar doendo no, você muda sim. Quantos aqui não ficou em um relacionamento porque sabia que não era o certo para você? Não era o certo para você e nem para eles. Quem nunca ficou em um relacionamento o tempo demais? Quem já fez isso, diga eu! Não era bom para você nem para eles, mas mesmo assim você ficou. Por quê? Por quê? Porque mesmo doendo no presente, você diz, eu sei que vai melhorar no futuro, eu sei. Quem está afim de mudança? Quem quer mudar isso, diga eu! Como fizeram isso? Você estava sofrendo no passado, está sofrendo no presente, a mesma coisa no futuro, chega! Isso é o que eu chamo de padrões Dickens. Quando você está trancado e não tem para onde fugir, aí você muda. É só colocar uma parede aqui, outra aqui e apertar um pouco e você vai para frente de forma espetacular. É disso que estamos falando, dar uma força a si mesmo dessa maneira. Não ter ninguém para fazer. Você mesmo faz isso e consegue o poder do novo. Quantos entenderam, digam eu!